Começando mais um beabá do conteúdo culinário. Cara, é um prazer estar aqui com vocês para a gente aprender a pegar o nosso celular, aquele celular que você tem hoje nas mãos, seja ele qual for, para você aprender de uma vez por todas a fazer a melhor foto de comida que você pode, para impactar as pessoas na rede social, despertar desejo nelas e fazerem elas quererem comer aquilo que você está mostrando. É hora de você aprender a multiplicar o seu número de seguidores e clientes usando uma rede social, que hoje é o canal mais poderoso que a gente tem para fazer negócios. Seja você que vende serviço ou você que vende algum tipo de produto, algum tipo de comida, a rede social é o poder quando você sabe criar o conteúdo do jeito certo, com visual bonito, aquelas fotos que literalmente dá vontade de comer a tela do celular. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Beto Alge, eu sou criador de conteúdo culinário e vou estar aqui ensinando técnicas preciosas para você melhorar o seu conteúdo e alavancar as coisas na rede social. Vocês acham que é o celular de vocês que vai falar qual é o resultado final das suas fotos? Você acha que o tipo do celular, o modelo do seu celular, é ele que está comprometendo o resultado de você olhar fotos no Instagram, tentar reproduzir e não conseguir? Vocês ainda estão comprando o seu celular? Eu vou mostrar para vocês hoje como você pode com técnicas, eu diria que resultado imediato, você vai pegar o que eu vou te dar de conteúdo hoje, você vai pegar as principais técnicas que eu passar durante essa aula e você vai aplicar com o celular que você tem hoje nas mãos e você vai começar a fazer suas fotos de comida. Eu quero que você me conte depois se vai ter diferença ou não vai. Eu garanto para você que depois dessa aula, depois de hoje, as suas fotos nunca mais serão as mesmas. E eu falo isso porque eu, por muito tempo, eu achava que era o meu celular que não permitia eu evoluir nas fotos. Gastei dinheiro com o que não precisava, mesmo assim, as minhas fotos não foram para frente. Investi em um aparelho novo, nada mudou. Investi em utensílios para as minhas fotos, para elas ficarem mais bonitonas, porque o utensílio era bonito. Nada mudou, só ficou um pouco mais bizarro. Na verdade, eu dei um passo para trás. Eu gastei dinheiro e andei para trás. Então, eu consegui alguns macetes, eu descobri alguns truques, eu descobri alguns segredos no meio do caminho que eu consegui somar. Técnicas de fotografia com técnicas de food styling para criar as fotos mais impactantes de comida da internet. Isso foi o meu grande diferencial. E para você que não sabe o que é food styling, talvez seja uma palavra um pouco esquisita por enquanto para você, mas você vai se familiarizar com ela e você vai ver que isso vai fazer a diferença. A gente, aqui no Beabá de Conteúdo Culinário, a gente já traduziu, a gente deu a nossa tradução para o food styling. A gente chamou food styling de comida estilosa. A gente simplificou dessa forma. Para assim, todo mundo consegue falar. O pessoal sugeriu, eu falei, comida estilosa, beleza, mas traduzindo ao pé da letra, food styling é estilo de comida. Então a gente consegue, com algumas técnicas, valorizar o alimento e a partir daí a gente vai tirar a nossa foto, mas a gente já vai ter uma parada muito bonita para fotografar. E isso é o que vai fazer grande diferença no resultado das nossas fotos. Então, eu quero só que você preste atenção em todas as dicas que vão passar por aqui hoje, todas as técnicas que eu vou ensinar, porque você vai perceber que a sua foto vai começar a melhorar muito antes de você pegar o celular nas mãos e fotografar. Você tem muita coisa para fazer antes de chegar nesse momento da foto. Você tem muita coisa para corrigir sem precisar gastar um real. São ajustes técnicos, ajustes estratégicos na foto que você vai tirar que não vai comprometer seu tempo, você não vai precisar levar horas fazendo uma foto, muito pelo contrário, acho que vai até acelerar o processo de criação. As coisas vão ficar mais fáceis, mais rápidas e ainda você vai poupar o seu dinheiro porque você vai ver que o equipamento que você tem hoje já vai te dar fotos que vão fazer sucesso na rede social. Garanto para você. Beleza? Para onde eu vou começar? Eu vou começar com dois ajustes. Cara, dois ajustes que tem em qualquer aparelho. Deixa eu até mudar a luz para cá. Dois ajustes que tem em qualquer aparelho, qualquer aparelho mesmo. Eu vou mostrar aqui como eu faço. Aqui eu estou com, sei lá, um iPhone, não sei qual que é. Eu acho que é o 7, o 8 ou é que não tem 9. Mas enfim, eu vou mostrar aqui, mas você vai procurar o nome do que eu vou te mostrar. A gente vai habilitar dois ajustes que tem em qualquer telefone. Inclusive, eu postei hoje nos stories, o pessoal perguntou, Beto, como é que eu faço para baixar o aplicativo para ter aquelas linhas, aquelas grades para orientar a gente na hora de fotografar? Isso todo aparelho tem, vem de fábrica, só que você precisa habilitar isso na configuração do seu celular. E eu vou mostrar aqui o caminho que eu vou fazer e vocês vão fazer isso no celular de vocês também, tá? Eu não sei se você sabe, mas aquelas grades do celular, elas não servem só para atrapalhar a nossa visão. Elas servem como guia. Aquilo que vai ajudar você a fazer o enquadramento certo da foto, não fazer aquelas fotos tortas, esquisitonas, sabe? Que parece que a comida está tombando da mesa. a gente vai evitar fazer isso, então você vai fazer o seguinte, você vem aqui em configurações, ajustes, eu não sei como é que está o nome do seu celular, mas você vai em ajustes ou configurações, seja o seu celular Android ou seja um iOS. Depois do ajustes, você vai com certeza encontrar por aqui nos seus ajustes a opção câmera, tá vendo aqui, câmera? Você vai abrir a opção câmera do seu celular. e aí, isso que vai variar, tem celulares que tem mais opções para você habilitar, tem celular que tem menos opções para você habilitar. A opção que você vai habilitar é essa daqui que eu estou mexendo agora, tá vendo? Que chama grade ou se tiver em inglês o seu celular vai chamar de grid. Você vai deixar isso habilitado. Por quê? Eu vou mostrar para vocês, tá desabilitado agora, aí eu vou abrir a câmera do meu celular. Quando eu abro a câmera do meu celular, tá aqui, tá vendo? na câmera do Beto e tá tudo certo. Tá vendo que você não tá vendo linha nenhuma na tela? Então, eu não consigo, tipo, até consigo enquadrar, mas vai no feeling, né? Vai no olho. E aí, a gente vai aqui no ajustes e agora eu vou habilitar a grade. Ela tá habilitada. Quando eu abro a minha câmera, eu ganho essas linhas, guias aqui, que é o que eu vou usar como orientação para montar a minha foto. Então, esses pontos aqui, esses quatro pontos de intersecção, que são a junção entre as linhas, eles são pontos de maior atenção. Então, se eu for me orientar para fazer uma foto e seguir esses pontos, esses quatro pontos, eu vou conseguir direcionar melhor o olhar das pessoas para o meu elemento principal. Então, o que vocês precisam evitar? Imagina que eu estou fotografando esse microfone. Tem muita gente que vai fotografar o elemento principal, que no caso é o meu microfone, e a pessoa coloca aqui assim, tá vendo? E aí o negócio já está meio que cortando, você não tem margem para fazer as coisas. Então, é sempre legal você dar uma margem de segurança para depois você conseguir finalizar a sua foto numa possível edição de foto. Então, esse é um recurso que todo mundo já pode habilitar no celular, já deixa habilitado para você ir se familiarizando com essas grades. E eu tenho certeza que elas vão ajudar muito você a montar a sua composição do melhor jeito para estar acertando a sua foto daqui para frente. Então, essa é uma dica que todo mundo já pode fazer gratuitamente. Não tem por que você hesitar em habilitar a grade do seu celular. Próxima coisa que vocês vão habilitar também no celular de vocês, e aí vai variar, tá? Você vem nos ajustes e aí você tem uma primeira opção aqui que chama formatos, ou você pode também achar como qualidade da imagem, imagem, com alguma coisa desse tipo. Aqui eu tenho duas opções. Eles chamam, o iOS, a Apple, chama de alta eficiência ou mais compatível. Em alguns aparelhos, Android, por exemplo, você pode encontrar como alta definição, como maior tamanho da imagem, você pode ter essas variáveis. Eu deixo no alta eficiência porque eu já quero a melhor foto possível que o meu celular pode me entregar. Então, eu deixo habilitado. e esses são os dois únicos recursos que eu mexo. Eu habilito a grade e eu deixo no melhor, na alta eficiência, a melhor possível. Ah, Beto, mas será que a melhor eficiência possível do meu celular, que é básico, será que ele vai me atender? Eu tenho, por exemplo, esse Samsung, que é o Samsung A1. Será que ele me atende também quanto o iPhone, o iPhone 9, 8 aqui, quanto o iPhone 8 me atende? Será que serve também? Eu vou falar uma coisa para vocês que eu até coloquei também nos stories de hoje. Quem não está acompanhando stories, começa a acompanhar porque todo dia nos stories tem basicamente uma sala de aula acontecendo, onde eu tiro dúvidas e explico coisas, detalhes muito importantes do conteúdo. Hoje eu expliquei, me perguntaram qual que é o tamanho de uma foto para o Instagram. Que tipo de, qual, dois megapixels, quantos megapixels que é uma foto ideal para o Instagram? Na verdade, não é quanto que é o tamanho ideal. O Instagram não comporta mais do que dois megapixels. Não comporta. Uma foto no Instagram, ela tem 1080 pixels. E para quem não entende pixel, megapixel, essa linguagem meio esquisita, dane-se, você não precisa guardar esses nomes. A única coisa que você precisa guardar é que até o celular mais básico, que tem uma camerazinha como essa, bem simplinha, ele tem uma câmera acima de dois megapixels. Então, você vai conseguir fazer. Cara, eu paguei 481 reais nesse telefone, parcelado em 12 vezes na Casas Bahia. É sério, eu comprei pela internet, chegou em três dias em casa com esse aparelho. Ah, qual que é o modelo, Beto? Eu quero comprar. Não, isso daqui eu comprei para poder dar aula para vocês, não significa que é o melhor ou o pior, eu só queria comprovar que a foto que eu faço com o iPhone, eu consigo fazer com o Samsung A1 e eu tenho boa qualidade no Instagram para poder impactar as pessoas e vender os meus produtos. Então, esse foi o principal objetivo de eu investir nesse aparelhinho aqui e ele faz a função. Então, você vai pegar seja lá o aparelho que for, habilitar a grade e colocar a melhor qualidade da imagem. Ah, Beto, mas eu tenho o Samsung Galaxy Galaxy S1 Master Blaster que tira uma foto de 22 megapixels e que tem o zoom das galáxias também. Cara, não adianta, não cabe. Mesmo se você tirar uma foto em 22 megapixels, na hora que você quiser jogar para o Instagram, ele vai reduzir o tamanho da foto e vai jogar em 1080. 1080. Então, não adianta você ter, sei lá, 10 mil pixels tamanho da foto, vai jogar só 1080. Então, o celular que você tem hoje, você tem condições de fazer fotos boas e você vai entender o que você vai alterar agora antes de fazer a foto, que é o que vai fazer a diferença no resultado final do teu conteúdo. E eu garanto para você, você vai ver que só olhando na telinha aqui, você vai falar, nossa, mas eu nem tirei a foto e já mudou. Já está um visual diferente. E é isso. É isso. A gente já vai entrar agora na segunda sessão das dicas que eu tenho para dar para vocês depois desses dois ajustes básicos, que é três dicas para você ter controle do foco da sua foto. Então, quem fala, eu estou com a foto fosca, estou com a foto embaçada, estou com a foto não tem definição. Então, assim, são dois pontos diferentes. Uma coisa é uma imagem de tamanho grande, outra coisa é uma imagem de qualidade boa. Então, se você tem a foto do tamanho mínimo que precisa, que é o 1080, o tamanho você já tem. A qualidade, a gente vai fazer o possível para melhorar ela. E eu vou contar alguns macetes que você vai ter que fazer, começando pelos macetes de distração. Cara, é sério. Tem uma parada aqui que eu quero saber honesto agora de vocês. Eu sempre cobro isso e vacilo. Alguma vez, quando você vai tirar a foto de alguma comida, você está na correria na cozinha, você fala, que legal, vou tirar foto. Você lembra de limpar a lente do seu celular? De dar aquela famosa baforada e dar aquela limpada na lente? Alguma vez você faz isso? Eu confesso que eu sempre encho o saco de vocês, falo, precisa limpar a lente, precisa limpar a lente e eu esqueço direto. Várias vezes eu lembro, confesso, vou lá, limpo, mas várias vezes eu continuo esquecendo e isso é um dos principais motivos de uma foto estar embaçada, fosca, com uma qualidade ruim ou pegar algum reflexo indesejado. quem nunca lembra, começa a pegar sempre o hábito de dar essa limpada na camiseta, porque é sério, isso compromete muito, principalmente a gente que tira foto de comida, porque a gente está toda hora mexendo em algum ingrediente, a gente às vezes está na correria, põe o celular no bolso, às vezes está com a mão suja, você não tem como limpar, então você pega, às vezes o celular com a mão suja, você pega o meu, olha o que está zoada a capinha, você imagina a lente se eu não limpar. Então o celular tende a ficar engordurado, às vezes o filho pega, então as coisas ficam meio zoadas, então você precisa lembrar de limpar, isso é um erro de distração fácil de corrigir que já vai melhorar o resultado. Segunda coisa, eu sei que muita gente sabe, mas ao mesmo tempo eu sei que muita gente não sabe, e tem muita gente que às vezes não faz, quer dar aquele leve toque na tela, sabe quando você tem lá o elemento principal da sua foto, que ele está no meio, e aí você consegue dar um toque na tela, esse toque na tela vai ajustar as coisas, então ele vai na hora, deixa eu fechar aqui, na hora ele vai ajustar o foco para o elemento principal que você tocou na tela, e vai ajustar a luz, a exposição da luz, e isso vai fazer o ajuste automático do seu celular, porém, se você segurar o dedo na tela, se você encostar o dedo na sua tela, e se você segurar ele por dois segundos, três segundos, vai aparecer uma mensagem falando que está bloqueado a exposição e a luz, aparece tipo AE e AF, a sigla você não precisa saber o que significa, significa que a exposição, que é a quantidade de luz, e o foco está segurado, então se você mexer o celular, passar a mão na frente, assim, ele não vai ficar reajustando, então, a partir do momento que você define o foco, está definido, não vai mudar, no iPhone, você segura o dedo na tela, ele já bloqueia automático, no Samsung, você segura o dedo na tela, vai aparecer um cadeadinho, você arrasta para o lado, ele vai travar, e qualquer outro tipo de Android, pode ser diferente, mas é segurando o dedo na tela, e aí vai aparecer que ou travou, ou o cadeadinho para você travar, então, qualquer um dos aparelhos, vai acontecer isso, o meu não aparece isso, segura o dedo na tela, alguma coisa vai acontecer, ele vai uma hora dar essa fixada, fica tranquilo, se não, é só você tocar antes de tirar a foto, tocou, deu um toque, aí sim você vai lá e tira a sua foto, é simples, você só precisa lembrar de tocar, por que eu falo isso? Às vezes você tem, por exemplo, eu vou mostrar com exemplos visuais aqui, de uma foto que eu postei recentemente, no Instagram para vocês, na verdade eu fiz um tutorial, tem muita gente que está vacilando e não assistindo os tutoriais que eu tenho feito, vamos pegar essa daqui do bolo caseiro, então se você pega essa foto do bolo caseiro, você repara que eu tenho pontos com desfoque na foto, está vendo? Aqui os elementos que eu peguei para montar o meu cenário, mas repara que aqui está sem foco, aqui está sem foco e aqui está com... Antes de tirar a foto, eu encostei o meu dedo nessa parte do bolo, que é o que eu queria ressaltar as texturas do bolo, então eu toquei com o dedo na tela e aí aqui ficou com foco e aqui sem foco. Se eu tivesse encostado o dedo na tela aqui, o meu bolo provavelmente já está com o foco igual do pote, inverter esse foco. Então você sempre tem que lembrar de colocar o foco aonde você quer, essa dedada na tela é muito importante, você não pode esquecer de fazer esse processo, senão você vai também jogar tudo por água abaixo e com um simples toque você resolveria todo o problema, tá? Então já coloca no lembrete de vocês essa questão de tocar a tela. Outra coisa, acho que uma das coisas mais frequentes é, Beto, como eu desfoco o fundo? Beto, como eu desfoco um elemento da foto? Beto, que aplicativo você usou para desfocar o fundo? Cara, essa pergunta é muito comum, eu sei que tem muita gente que quer saber desfocar a foto, mas fica achando que isso é feito por aplicativo, mas não. Meu celular não desfoca tanto, não desfoca porque você ainda não aprendeu o macetezinho certo de fazer, porque qualquer celular desfoca, o que vai mudar é a forma que você vai montar o seu cenário. Eu vou dar um exemplo aqui básico, tá? Deixa eu mostrar de novo, vamos abrir o Instagram. então, por exemplo, eu tô com o meu bolo aqui, tô com a foto do bolo, vamos lá, vamos mudar agora para outra, vai pegar essa, essa foto do bolo. Se você olhar, eu tenho o bolo com bastante detalhe, bastante nitidez, ressaltando todas as questões de textura, a casquinha do bolo, o açúcar pulverizado por cima, a textura fofinha do meio, então eu tenho essas questões do meu bolo. E lá no fundo tá desfocado, só que se você olhar a foto por aqui, você fala, ah, legal, ele colocou o prato e colocou o bolo do lado, e aí o bolo ficou desfocado, olha que legal, mas não é assim. Na hora de montar essa cena, eu coloco os ingredientes longe um do outro, então aqui tá o bolo, o pedaço tava mais pra frente ainda, eu deixo uma distância, e essa distância, existe uma distância padrão? Não, não existe uma distância padrão, tá? Eu já vou dar a notícia pra vocês. O que que muda? Se eu tenho uma câmera, o que que muda da câmera desse celular pra câmera desse celular? É a abertura da lente. A abertura da lente, quanto menor ela for, na verdade, menor o número, maior a abertura, mais facilidade de desfoque tem. O que que é isso? Se eu pegar esse celular e colocar um elemento principal aqui e o outro 60 centímetros de distância, ele vai começar a desfocar, aqui vai estar desfocado. se eu pegar o meu celular mais básico que não tem uma abertura tão grande, ele não vai desfocar? Ele vai, só que a distância dos elementos tem que ser maior, porque ele não tem tanta abertura na lente, é mais limitado, mas essa limitação eu corrijo com a maneira que eu vou compor a cena, então eu vou dar uma distância de 90 centímetros entre os elementos e eu vou conseguir desfocar a minha foto. É simples assim, é simples assim, tem muita gente que fica viajando em aplicativo e quando você coloca o desfoque no aplicativo, aquilo fica bizarro porque é de mentira, é um desfoque digital, você consegue ver a marca do desfoque. Às vezes você tem um copo, você vê que desfocou a borda do copo, por quê? Porque aquilo é automático, aquilo lá não é natural, na fotografia a gente chama isso de buquê, é um nome mais, um pouco mais refinado, assim, chamam de buquê, é mais chique o negócio. Então a gente pode falar que é o buquê da foto, se você quiser demonstrar a propriedade, a autoridade no que você faz, é o buquê da foto. Fechou? Deixa eu mostrar, continuar nas dicas aqui. Então, crie planos para desfocar, essa é a terceira dica do foco, você quer desfocar o plano da sua foto, você afasta um elemento do outro. Não adianta você ter o fundo da sua foto aqui, o elemento principal colado aqui, você fala, nossa, eu quero descolar o fundo, não vai, tá colado, você tem que estar num plano diferente, uma coisa tem que estar aqui e a outra um pouco separada, aí sim começa a desfocar. Quatro cuidados essenciais que você tem que ter com a luz antes de fotografar. E por que eu separei essa sessão de luz? Cara, eu vou dar agora quatro pontos, quatro segredos, na verdade, guardem com você isso, se vocês quiserem, não precisa contar para ninguém, porque isso é valioso, tá? Mas quatro cuidados essenciais que vocês vão ter com a luz, que vai melhorar a sua foto. E eu sei que muita gente aí já deve estar pensando, ah, mas Beto, não, mas como assim luz? Quer dizer que eu vou ter que montar um estúdio em casa? Não. Quatro cuidados que você vai ter que ter com a luz que você já usa, tá? Essa luz que você tem hoje, é os cuidados que você vai ter com ela, para você conseguir melhorar os resultados da sua foto. Eu já falei aqui algumas vezes, mas eu vou repetir, porque tudo que é importante, eu repito várias vezes, que eu sei que tem uma galera nova assistindo essa aula. Então assim, só para vocês entenderem, a essência da fotografia é a luz. A luz é o que dá todo o resultado. Alguém aqui sabe o que significa fotografia? Foto, luz, grafia, escrever. Fotografia significa nada mais, nada menos do que escrever com a luz, desenhar com a luz. É isso que a gente faz, tá? Uma câmera, ela funciona capturando a luz e transformando em imagem. Então, a luz é a base da fotografia, por isso que você vai ter agora quatro cuidados essenciais que você deve ter com as suas fotos na hora de fotografar. Primeiro cuidado, intensidade da luz. O que eu falo em intensidade da luz? A gente tem uma luz forte que a gente pode chamar de luz dura, que é aquela luz que a gente não tem nada barrando a luz e o elemento principal. É aquela luz que às vezes dá aqueles pontos muito fortes de luz que comprometem a sua foto, sabe? Que tá tudo harmonioso, tudo bonito e de repente com um ponto de brilho que estoura tudo e você fala nossa, estragou minha foto e eu não tinha percebido. Alguma vez isso já aconteceu com algum de vocês? Cara, comigo acontecia e era erro de vacilo também. Eu olhava e falava puta, tudo ficou bonito mas essa parte branca estourou, tá clara demais e eu não tenho mais como corrigir. Então, isso tava estragando as minhas fotos. Então, eu descobri que tinha algumas formas de eu fazer, pegar a luz que eu já tava usando e deixar ela mais suave pra não comprometer o resultado daquilo que eu tava fazendo. E isso realmente começou a mudar muito a percepção da minha foto. A luz natural, por que eu considero ela a melhor? Entendam antes de tirar conclusões, tá? Eu considero a luz natural a melhor opção, principalmente pra quem tá começando, porque ela é barata, de graça, não custa nada, é só você abrir a sua janela e começar a usar. Ela tem uma tonalidade, na maioria das vezes, dependendo do horário de dia, neutra. O que significa uma luz neutra? Significa uma luz que não vai alterar as cores do seu alimento. O alimento vai continuar real, das cores que ele realmente é. Várias vezes, principalmente quem tira a foto à noite, em sala de jantar, com certeza, já teve uma foto amarelada. Você fala, nossa, tirei a foto da salada, o alface que era verde ficou amarelado, tomate que era vermelho ficou laranja, o cabinho do morango que era verdinho, o verdinho tá todo meio marrom quase. Então, isso acontece muito pra quem usa lâmpadas como essa daqui, tá vendo? São lâmpadas quentes que a gente chama. A luz natural, ela não tem essa variação tão intensa, a não ser que você tá na praia, naquele pôr do sol laranja, vermelho, e fala, vou tirar foto de comida aqui. Aí lascou, aí vai ser uma foto vermelha. Mas, no modo geral, foto de manhã, foto durante o dia, até no fim da tarde, são fotos assim que você pega a luz do dia e ela tá muito boa pra fotografar. E dias nublados são perfeitos pra fotografar. Porque a nuvem, ela deixa a luz suave. Se você pega assim, aí, ó, estão perguntando aqui, qual é o melhor horário para usar a luz natural? varia também. Por exemplo, a minha janela é virada pro leste e o sol, ele nasce num lado e se põe do outro. Ou seja, quando o sol tá se pondo, ele entra direto na minha janela. Então, se eu quiser tirar foto no fim do dia, durante o verão, no fim da tarde, lascou, porque o sol vai entrar direto na minha janela, vai estourar de luz, vai ser meio intenso. Dá pra fazer? Dá pra fazer, mas eu vou ter que ter mais habilidade em controlar. Durante o dia, tá de boa, nasceu o sol, ele tá fraquinho, ele não tá intenso. Meio dia tá de boa, pra mim, tá? Porque a minha janela tá de um lado, o sol tá lá em cima, ele nem entra direto. Então, fica fácil, não entra essa luz dura que estoura a foto. Então, é fácil controlar assim. E se você for usar luz artificial, por exemplo, puta, Beto, eu vou tirar a luz aqui com a luz da sala. O que eu faço? A dica que eu dou é você simplesmente não se posicionar embaixo da luz. alguém aqui fotografa à noite, também, na sala de jantar ou na cozinha, em algum lugar, e aí vai tirar a foto e fica puto da vida porque fica aparecendo a sombra do celular e fala, caramba, mas eu venho pra cá, eu venho pra lá, eu mudo, eu mudo, eu mudo, e a minha mão não sai de baixo e fica sempre aquela sombra bizarra do meu celular. Ó, eu sei que muita gente aqui vai se identificar porque eu recebo essas perguntas direto também nos stories. E o que acontece? você tá aqui tirando a foto, a luz tá em cima, ou seja, o seu celular barra a luz e ele faz a sombra embaixo. É simples assim. Se você mudar pra cá, no máximo, a sua sombra, ela vai andar uns dois dedos pro lado, mas ela vai continuar lá te enchendo o saco. E como é que você faz pra ela sair de lá? Você tem que se posicionar do lado da luz. Então, se a luz tá aqui em cima, imagina que a luz tá aqui, vai, eu tô aqui de boa tirando o foco. Aí você fala, puta, minha luz tá aqui, eu não consigo tirar ela do teto porque é um lustre. Você vai posicionar a sua comida aqui. E ela vai vir na diagonal, que geralmente é a luz que a gente pega da janela. Então, a gente tá reproduzindo a luz que vai entrar na nossa foto. Entende isso? Dessa forma, você pega uma luz lateral e aí sim você consegue um bom resultado. E é a luz que vai valorizar as texturas do nosso alimento. Quais são os três elementos que envolvem a nossa base de criação de foto de comida com o celular? Cor, textura e contraste. Cara, esses são os três pilares que a gente precisa. E o que que cria o contraste, o que que cria a textura da nossa foto? É a luz, é a combinação de luz e de sombra. Esses três elementos juntos vão criar uma foto de impacto que seduz a gente, que faz a gente querer comer a tela do nosso celular e isso não importa o modelo do celular que a gente fotografe. É você sabendo fazer essas combinações, é simples assim. E o que vai fazer você ressaltar tudo isso, a cor, a textura e o contraste é a luz que você está usando e como você está usando essa luz. O outro cuidado eu acabei de falar para vocês que é a direção da luz. Direção da luz eu falo, lembra que eu falei a luz está aqui se você se posiciona na lateral? A luz numa fotografia de alimentos na maioria das vezes que é fácil de você acertar a mão e conseguir um bom resultado é você jogar o feijão com arroz. O feijão com arroz da foto de comida é você colocar uma luz na lateral, o seu prato está no meio, a luz vem e aí você cria um lado mais iluminado, um lado com sombras. Isso vai criar uma foto com um volume, você vai conseguir valorizar. Vamos mostrar um exemplo visual para vocês conseguirem identificar isso? Deixa eu ver se essa questão do bolo tem, senão eu vou mostrar outros. Vou mostrar um outro post aqui só para vocês ficarem craques no que eu estou falando. Aqui já tem até um post de luz, boa, vamos usar esse. Aqui já é um exemplo bom. Eu estou usando luz lateral, então aqui a gente tem a nossa luz direta, onde está batendo aqui a luz e aqui eu crio uma sombra intensa porque a minha luz está sem filtro nenhum. Aqui eu tenho uma segunda luz onde eu tenho um difusor que eu chamo uma barreira suavizando, é como se fosse um dia nublado aqui, então a sombra fica mais suave e o brilho também. Uma foto suave e uma foto com brilho intenso. Isso daqui está funcionando com a maçã, mas se você tiver algum elemento branco, pode ser que você tenha algum problema aqui. Aqui eu tenho uma luz rebatida onde eu tenho a luz entrando de um lado, um rebatedor do outro, refletindo essa luz, então eu matei a sombra da minha foto. Ela está praticamente sem sombra nenhuma e com isso, olha como eu perco o volume da minha foto. Olha uma foto, olha a outra foto. Está vendo como essa sombra e o equilíbrio entre luz e sombra vai criar esse efeito de 3D na minha foto e se eu tivesse alguma textura a mais ia deixar aquilo mais vistoso? E aqui a famosa luz da sala de jantar que é o que eu falei para vocês que dá aquela varrida amarela nas nossas fotos e fica tudo meio bizarro, meio parecendo uma foto meio velha, meio morta. Então, sei lá, isso é meio chato, eu não gosto. Então, assim, são alguns tipos de luz e essa combinação entre luz e sombra é o que vai deixar você com uma qualidade boa da sua foto. E aí é você posicionar na lateral. existem outras técnicas de iluminação, tipo o backlight, que é uma luz de fundo, uma luz vinda de trás, mas aí já é um pouco mais complexo, você precisa pelo menos saber o básico antes de partir para esses próximos, que são muito bonitos, tá? Depois de falar da direção da luz, a gente tem que ter cuidado com a cor, eu mostrei a luz amarelada, a luz amarelada ela influencia todas as cores, assim como uma luz azulada também, tipo aquelas luzes tubular de escritório. Aquilo se você usa vai deixar tudo azul na sua foto. E a luz amarelada, se você tiver com uma sala de jantar ou com luz assim, vai deixar tudo amarelo. Como você corrige isso? Você corrige isso através do aplicativo Lightroom. É um aplicativo gratuito, é de graça, a versão dele de graça é muito boa, todas as aulas que eu vou dar de edição e que eu dou dentro do curso também, elas são na versão gratuita desse aplicativo que se chama Lightroom. E é simples, é só você corrigir de bolha, passou 10 um ladinho e você já corrigiu a cor da sua foto. Então eu sugiro que vocês baixem esse aplicativo que é gratuito, comecem a usar porque não vai machucar ninguém e não vai custar nada para ninguém. Ah, faltou um cuidado. Pessoal, cuidado com brilhos e reflexos. Alguém aqui costuma usar ou precisa usar na foto elementos como, por exemplo, vidro, alguma coisa de inox, prata ou qualquer outro tipo de elemento que dá reflexo. Vocês usam isso? Assim, eu ainda vou dar uma aula de acervo de peças, quais são as peças legais para você ter na sua foto, mas o principal que você precisa saber, se você não tem a peça ideal, começa com nada. Se tiver zero coisas, já é legal para você montar uma foto. Eu vou até mostrar a evolução aqui de uma foto só para você entender que é possível você fazer uma foto bonita sem precisar ter muitos elementos. Eu compartilhei recentemente aqui um passo a passo. Primeiro, a gente tem essa foto do pão, onde eu mostro mais ou menos como você valorizar a textura e valorizar o pão. O que eu tenho aqui? Uma garrafa de leite e um vasinho de suculenta, mais nada. E eu fiz uma variação de fotos usando ervas frescas, um fundo branco e mais nada e o meu pão. E eu consigo fazer sem usar nada. Um outro exemplo que eu tenho, aqui agora já um pouco mais elaborado, é indo um pouco à frente no conteúdo e mostrando a evolução de uma foto colocando cada vez mais elementos nela. E uma coisa que eu quero ressaltar, para quem está começando agora, quanto menos elementos você usar, mais chances você tem de acertar a sua foto. Se você está começando agora e você não manja nada de food styling, de criação de cenário de foto, a chance de você usar os seus utensílios errado e fazer uma foto bizarra, onde o elemento principal não vai estar relevante ou não vai estar em destaque, é muito grande. Então aqui, a primeira foto é essa, eu tenho um prato de rabanada, isso daqui é uma rabanada, eu entendo que o elemento principal é esse e eu peguei um prato que não brilha, é um prato sem brilho de boa. A segunda foto eu coloquei um elemento para dar cor, lembra do cor, textura e contraste? Eu coloquei um elemento para dar cor. Na outra foto, eu comecei a colocar alguns utensílios, porque eu tenho um utensílio que não dá brilho, na verdade ele dá, mas como a minha luz está, eu sei controlar a luz, eu consigo controlar o brilho desse elemento. Aí depois eu coloquei um outro pano, um pedaço de tecido qualquer que eu coloquei na minha foto para dar um movimento nela e dar mais cor para essa foto. Depois eu adicionei uma embalagem do produto que eu usei. Vamos fazer um merchandising aqui, usei o produto, vou colocar na foto, então se você quer divulgar um produto, é uma estratégia legal usando uma comida para valorizar ele. Aqui eu coloquei um outro elemento, aqui eu coloquei o elemento final, a foto editada com as bolinhas de Natal ali, porque era uma rabanada a receita de Natal e as coisas ficaram assim. Mas se eu não tivesse esses elementos e não tivesse habilidade de criação, eu poderia fazer a minha foto dessa forma, que também estaria boa. É só um fundo branco e a comida bem apresentada de forma apetitosa e de forma atrativa. isso já faz a diferença. Então, se você não tem os utensílios ideais, só tem utensílio que dá brilho e você não sabe controlar o brilho, deixa fora da foto num primeiro momento até você se aprimorar e conseguir evoluir nessa questão de criação de cenário, food styling e criar um ambiente que deixa a sua foto bonita. Fechou? Então, aqui foi o elemento, o cuidado básico de brilhos e reflexos. E agora, dois erros básicos. Isso é básico mesmo que eu vejo muita gente tirar foto e me marca nos stories. E agora estão postando foto de bastidores que eu gosto de ver por trás das câmeras e as pessoas estão compartilhando. E eu vejo muita gente indo tirar foto assim. Vai tirar foto? Cadê? deixa eu abrir aqui. Ah, eu vou tirar foto. Aí você olha, está aqui o celular da pessoa. Isso daqui brilhando. O que acontece quando você liga o flash do seu celular para fotografar? Acabei de explicar. A luz para uma foto de comida, ela tem que vir na lateral. Sem flash, sem flash, não, 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 não. Antigamente, sim. Que bom que vocês estão mudando. Sim, Márcia, a partir de agora você não vai mais usar o seu flash, tá? Não vai. Então, ninguém mais vai usar, nem a Márcia. Então, qual que é a questão do flash? Por que não usar o flash? Quando eu falo de foto de comida, a gente quer a luz na lateral para a gente criar esses efeitos de luz e sombra, valorizar as texturas da nossa foto e o volume dos alimentos. se você liga se você liga o seu flash, a sua luz não está vindo da lateral, a sua luz está vindo de frente. E o que acontece quando você joga uma luz forte, branca, que nem essa, de frente na sua foto? A gente chama na fotografia que você lava a foto. O que vai acontecer? Você vai matar todas as sombras existentes, aquelas sombras que iam valorizar a textura do alimento, aquela sombra que ia valorizar o volume, que ia deixar aquele aspecto tridimensional, que ia deixar a sua foto atrativa. Você vai eliminar tudo isso com um botão só, deixando o flash ligado lá, voa a foto, já era. Você fez uma foto bizarra, parabéns. Então, a minha sugestão é que você não use o flash, a não ser que você tenha um amigo do lado que também tem um celular na mão, você fala, ó, ô amigo, eu estou precisando dar uma iluminada na minha foto, faz o seguinte, toma o celular, você vai aqui, vai ficar iluminando de lado, o flash e eu vou tirar a foto daqui. Aí, beleza. Você está em um restaurante e quiser fazer isso, pode fazer porque vai ajudar. Pede para uma pessoa iluminar, se a luz estiver ruim, ilumina de lado, na lateral, quem quiser, pode até, aí já botar pressão mesmo, falar, ó, eu não estou nem aí, eu não passo vergonha no restaurante, eu ainda vou colocar um difusor na frente da minha luz. Você põe até um difusor na frente, o guardanapo, sabe? Aí já vai ficar uma luz suave e bonitona. Então, primeiro erro que você nunca mais deve fazer, ó, fica parecendo comida de hospital, exatamente, a Carla, ela definiu bem. Então, primeiro erro básico que você deve evitar que vai estragar sua foto é deixar o flash ativado. Desativa já para sempre, nunca mais usa, a não ser que seja de lanterna para você acordar à noite no banheiro. Segunda coisa para você nunca mais usar, é sério, puxa, essa daqui a gente viu, a gente colocou até uma, teve uma matéria da Rede Bandeirantes, ou da Bandeirantes ou da Record, que estava falando da importância de como uma foto de comida mudou o resultado dos restaurantes na pandemia, como alavancou as vendas. E aí a pessoa que estava lá dando dica de foto falou, olha, para você melhorar a sua foto, você abre e aí você dá o zoom para ficar próximo do alimento. Isso é a maior besteira que você pode fazer. Se você der o zoom na sua foto, você vai comprometer totalmente a qualidade da imagem. Totalmente. Não dê o zoom. Ah, Beto, mas eu quero fazer a foto mais próxima. Você vai deixar de ser preguiçoso e você vai aproximar o seu celular. É assim que você vai dar o zoom, tá? Então, não usa o flash, não usa o zoom. É muito... Nunca, nunca, nunca. Ah, mas eu ouvi alguém falando, você ouviu alguém falando por sua conta em disco. Eu, Beto, estou falando, nunca usa isso. Se você quiser usar, pode usar, fica a seu critério, mas acho que você está aqui há 47 minutos aqui me ouvindo, eu acredito que você deve confiar no que eu vou te falar. Então, não usa nem o flash e não usa o zoom. Eu vou aproveitar que muita gente tem preguiça de ver o Instagram. Não, 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 sim, sim, sim. Ring light, muita gente sabe, mas não sabe o nome. Ring light é essa parada aqui, tá, pessoal? Já que vocês têm preguiça de olhar o Instagram e tudo que já tem lá disponível para vocês, eu vou ler o post para vocês. O ring light, essa parada, essa luz redonda, que essa luz, ela foi desenvolvida para salões de beleza, tá, ela nasceu para iluminar salões de beleza. Então, a pessoa que faz maquiagem, a pessoa que vai tirar uma selfie, fica com aquela bolinha do olho bonitinha, brilhando, a pele fica suave, sedosa, então, é uma luz feita para usar de frente, para gerar esses efeitos, tanto no olho, quanto na suavidade da pele. Porém, a gente não quer a suavidade da pele, por exemplo, numa torrada, a gente quer a torrada crocante, a gente não quer aquela suavidade do pêssego, de uma pele de pêssego, então não vai adiantar. E outra, se você já tem o ring light, beleza, vai dar para você usar, não joga fora. Se você não tem um ring light, não compra um ring light para tirar foto de comida, compra para fazer live, compra para fazer maquiagem, compra para iluminar o cenário, talvez, de alguma coisa que você for fazer, para foto de comida não é a melhor opção, porque ele é uma luz que marca, assim como ele marca o olho, ele vai marcar a cena da foto, ele vai marcar o copo com um redondinho do ring light, ele vai marcar a sua foto. E se você for usar o ring light, também usa do mesmo conceito que eu dei para o flash, não usa de frente, usa de lado. Eu sei que alguns ring lights vêm até com lugar para você encaixar o celular e dessa forma você sempre vai tirar a foto de frente, mas não. Esse apetrecho foi desenvolvido para você fazer live, para você fazer maquiagem, então o seu celular vai estar de frente e não é assim que você vai usar. Deixa o ring light de lado e você vai usar o celular de frente, desconectado do seu ring light. Então, eu considero, o ring light, ele nasceu até no espelhinho, vocês devem reconhecer esse espelhinho, muita gente teve isso em casa já, ou tem, que é o espelhinho com a bolinha em volta, que para se maquiar é muito bom. Então, foi aqui que nasceu, ele não é ideal para comida, mas serve, ele é um quebra galho e ele tem também as tonalidades, desde o mais quente até o mais frio, as tonalidades de lâmpadas, alguns tem até regulagem. E eu, definindo o ring light, é um quebra galho entre um abajur e ring light, está pau a pau, os dois são muito bons para tirar foto, ele não é o ideal, mas se você já tem, dá para usar. Entenderam? Que é isso, agora me vou. Falou pessoal, até mais tarde, até mais tarde não, até o Instagram, já cola lá que vai rolar conteúdo de novo.